Daniel Podense, do Wolverhampton, postou uma foto com a camisa do Flamengo e o lateral do Botafogo. Marçal comentou, dizendo que a camisa do Flamengo é fraca. Marçal, jogador de 34 anos, quase aposentando às chuteiras, conquistou dois títulos. Supertaça Cândido de Oliveira, em 2016 pelo Benfica e Taça Rio em 2023 pelo Botafogo. Como dizia o baixinho Romário. Antônio Andes agora, não tá nem em pé, quer sentar na janela.